Se eu falasse pra vocês do nada assim, se não fosse em live, se eu só chegasse e fizesse um vídeo disso, assim à toa do nada, vocês não iam falar que é mentira? Claro que isso aqui é inacreditável! Pegar o 999997 não é tão difícil, o duro é você tá na Saulo Minim no momento, né? E se você abrir um milhão de caixa de 5 centavos, uma hora ele vai vindo. O duro é você tá na caixa! O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Hal Float 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Karambit, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa! Boa sorte a todos! Bom, guys, há uma hora atrás, o nosso queridíssimo Luiz postou aqui no nosso Discord esse PROFIT que ele fez e junto com seu PROFIT ele postou um testículo para nós lermos. Saulo, você me proporciona momentos e sonhos através desse jogo que eu jamais achei que conseguiria. Eu entrei em uma conta minha hoje e sempre quando vejo as lives, vejo um ou outro acontecimento de pessoas ganhando M9 na sua caixa. Claro, isso se torna um sonho para qualquer um. Realmente, ganhar uma M9, ganha uma do... Porém, já assisto você há muitos anos e confio demais no seu conteúdo. Você já me proporcionou coisas através desse jogo que eu jamais imaginaria. Entrei e simplesmente falei que vou apenas depositar 1 dólar e 30 centavos. Eu não tenho nada de skins na conta. Então, eu apenas iria arriscar uma chance, uma única caixa, com um único depósito. Se quiser, te passo até minha conta. Ela está lá ainda. Saulo, ela veio. Com uma caixa. Eu não depositava há muito tempo mesmo. Foi algo que cheguei a tremer de felicidade. Só agradeço muito por você ter me apresentado tudo isso. Você é imensurável, de pessoa foda incrível, obrigado. Ele fez um depósito de 1 dólar e 30 centavos, utilizando o cupom Profit, que virou 1 dólar e 69, porque o cupom Profit dá 30% de bônus. Ele tinha uma única chance de fazer isso aqui acontecer e ele fez. E por mais que eu falo, é inacreditável, o mais bizarro é que acontece até com uma certa frequência. Cupom Profit, 30% de bônus e 300 dólares por esse conteúdo fenomenal que ele gerou para a gente. A chance de vir a M9 Gamma Doppler é 0,022%. Muitas pessoas realmente já ganharam a M9 Gamma Doppler aqui na Saulo Mini. Mas as pessoas que tentam diversas vezes. Acontece pessoas ganharem tentando 10 vezes, 5 vezes, 1.000 vezes. Agora, com uma única caixa, eu nem sei quantas pessoas conseguiram isso. Ele pegou um Proverble Fair 9998, 699978, já pagava. Então, 9998 concretizou sua venda. Sua venda, não. Sua M9 concretizou sua vitória. Eu vou logo nessa daqui de 379, velho. Eu tô na fé. Ai, queria tanto ganhar essa luvinha pra ele agora, velho. Ah, não precisa sacanear assim também. 79. 79 de novo. Ah. 95, 9. 56. Nossa, eu queria tanto, mas tanto ganhar essa luva, velho. 40. Mano, se a gente trocar por essa outra luva... Agora eu não sei se eu devia ter esquipado o Red ou não. O bônus foi pro caralho. Agora entramos no saldo real, que foi o que realmente eu depositei. 300 dólares. Parece tão fácil essa porcentagem, depois dele ter ganhado com um Proverble 9998. 2% parece mamão com açúcar, né, velho? Aqui na Austrália já apagou essa cobalt. Ai, podia, velho. Olha essa beitada safada. Pegar o 999997 não é tão difícil. O duro é você estar na Saulo Minim no momento, né? E se você abrir um milhão de caixa de 5 centavos, uma hora ele vai vir. O duro é você estar na caixa certa, no lugar certo. É sua luva, meu querido. Ah, ela também não tá disponível, mas não tem importância. Deixa a M9 quieta aqui também. Deixa tudo quieto, depois você só solicita. Acredito eu que amanhã o gringo já vai ter resolvido essa integração do Market CSGO junto com o CSGO Net. Um, dois, três, quatro, cinquenta. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete... Dezessete! Saulo, só esquipa a rede quem não tem fé. Um, dois, três, quatro, seis, sete, nove, dez, quatorze, quinze... Eu quero cinquenta, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenueve, vinte, vinte, vinte e uno, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, 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 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Agora, guys, a gente vai na Cobalt Schools novamente. Pé! Se pagar essa daqui... Esquece! Eu achei que ia! Ué, mas você já não pegou essa luva pra ele? Tentar pegar uma... Qualidade melhor, entendeu? Deu uma field de 10. Falta 10. Falta 10 tentativas. Fim! Vai lá, bicho! Paga essa luva! 98! Ah, não, aí teve a chance. 98, 30. A gente tava no 98, 47. Tivemos uma oportunidade. Agora é muito difícil de pagar, mas eu vou continuar na festa. Por causa de, sei lá, um dólar a mais que a gente tivesse colocado, mano. Mano, que abas! Vai com 15 dólares. Agora é o último de 14 dólares. Mano, foi muito na trave. Foi muito na trave. Muito, 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 muito na trave. Mano, tem a opção de pegar essa luva Marble Fade. Ela é azulzinha. É legal. E se você me permitir, a gente troca essa M9 pela M9 Doppler. Fica também um kit bem... Pera. De qualquer forma, eu vou pegar essa luva Marble Fade aqui, porque ela é interessante. Ai, velho. Que legal, né, guys? Ah, velho. Ah, velho. Morro! Chegou a luva. Ela veio testada em campo. Vale 1.857 reais. Eu já vou mostrá-la lá dentro do jogo pra vocês. Saulo, pode pegar a M9 azul. Pode pegar? Ai, M9 Doppler. Ai, guys. Float bom, hein? Normalmente, essa luva vem float 0.36. 0.23 o float dela. E, ó, bastante azul. Eu não sei se o pattern da Marble Fade muda conforme o pattern, né? Ou se é padrão. Mas é um azul na mão esquerda e um vermelho na mão direita. Muito show de bola. Veio muito fera essa luva, velho. Muito fera mesmo. Saulo, vai na... Você quer que vende a alfa aqui e abre 10 covert, irmão? Agora eu tô só pelo roleplay. Já peguei tudo que eu queria. Faz o que o seu coração quiser. Então, meu coração quer que você vá consciente, então. Já tá na gude. O que vier, tá legal. Aí, ó. Veio mais umas... E chegou a M9. Uhul! Vector e Neal. Acho que é phase 1. A gente vai ver. Ai! 9.013. Aí, veio mais 110 dólares. Acho que já chegou tudo. Esse M4 é a última. Vamos fazer a somatória, então, de quanto que ele ganhou aqui hoje. Ele depositou 1 dólar, tá? Eu depositei 300 dólares pra ele. Mas ele depositou, de fato, 1 dólar. R$27,00. R$26,00. R$22,00. R$2.150,00, não é isso? Que a gente viu lá por causa do overpay do float, né? R$4,00. R$9.368,00. R$30,00. R$130,00. R$36,00. R$157,00. R$18,00. R$31,00. R$36,00. R$124,00. R$18,00 e R$29,00. R$7,00 e uns quebrados virou R$12.210,00. Cara... Mano... Esse é o kit dele. Mano, olha essa luva. Parece minimal wear, velho. Você é louco? É exatamente esse kit, guys. É exatamente isso. Tô muito feliz com a faca, principalmente, que ele ganhou, né? Fato. Mas tô muito feliz do Profit que a gente conseguiu fazer pra ele também. Essa luva Marble Fade. Porque, de verdade, surpreso com essa luva também. Se eu falasse pra vocês do nada assim, se não fosse em live, se eu só chegasse e fizesse um vídeo disso. Assim, à toa, do nada. Vocês não iam falar que é mentira? Claro que isso aqui é inacreditável. Bom, guys. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Lembrando aí dos sorteios também. Se você depositar no CSGO.net usando o cupom Profit, você participa de sorteios diários todos os dias que você depositar. Você participa do sorteio especial, que o que tá em andamento é o dessa Huntsman Emerald completamente linda. E também do sorteio mensal, que nesse mês de agosto será uma M4x4 Hall mais 15 Marble Fades no valor de 100 mil reais. E no mês que vem, simplesmente uma Alp Fade mais 14 Facas Fade no valor de 140 mil reais. Incluindo uma Karambit 99% Fade. M9 97% Fade. Sensacional. Isso tudo pra quem deposita no CSGO.net usando o cupom Profit. Então é isso. Link do CSGO.net tá na descrição. Cupom Profit. É nóis. Assis. E aí O que é isso? P been a esse café. É nóis. É nóis. É nóis. E момент tarde. É nóis. É nóis. O que é isso? É o que é isso? Tudo bem? É